Estou na gruta agora, posição de falta dele, mas estou gravando Miguel Lito, gravando essa descida aqui maravilhosa Olha que ígme o lugar Nossa, totalmente escorregadio Bem ígreme aqui o lugar, dá a impressão que não, mas é bem liso Para você ter uma ideia Não vai cair Miguel, pelo amor de Deus Maravilhoso Total aventura Vale a pena a viagem, valeu muito agora Vamos lá Pode parar Opa Caiu aqui Morte na certa Doutor Ricardo Vamos Miguel Escorregão simples, né Vamos lá É Muito bom Bora Bora Despega aqui Despega aqui Obrigado, cara.